Vem, diz pra mim, posso ver os teus olhos, vem, diz pra mim o que for, tô aqui Faço fundo pra te ver novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer, por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar Tem amor demais, tem coisa de Deus Verdadeiro e profundo, são os sonhos meus, é amor Sem maldade, sem te ver nascer, eu não estou amizade Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, eu tô aqui pra te dar